Fala galera, só o momento da piada, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Pessoal, então, estou aqui nesse vídeo, estou aqui com o Juninho, de novo, isso aí, fizemos uma arrancada, né, no vídeo passado, é, isso aí, quem não assistiu vai estar aqui nos cards aqui em cima, clica aí. Não sei lá, não, tem duas reais aqui, aside, dois reais, tem dez, tem cinco, tem umas batinhas ali. Então o Sup miejsce vai fazer agora, porque já vai fazer no outro vídeo. É, vamos fazer um swing, né, isso aí, para quem não viu o outro vídeo, a gente falou isso. Explica para rapaziada, o que é um swing. Swing é quando vai dois carros, um atrás do outro, isso aí. Então, vamos dar ali, vamos dar ali. Vamos acelerar, não, não. Vamo tocar, não, sai fora, não. Não, deixa eu mostrar, vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui ó, é marca sua. Isso aí fui eu, mas não foi com o Zetinho. Não foi com o Zetinho, né? Calma aí que tem um apreciador. O barulhento, ué! Vai dormir, cara! Vai dormir! Vai dormir! Vai dormir! Mas tu! E aí? Quero ver você deixar a marca com o teu Z agora. Já foi com a Baby. Essa marca eu deixei com a Baby, né? Agora vai ser com o Zetinho. O Zetinho? Fechou. Olha, eu quero ir atrás também, tá? Eu não treino muito atrás. Eu quero treinar atrás. Fechou então? Vamos nos preparar aqui já. Vai se preparando, hein? Fechou então, gente. Vamos nos preparando pra nós acelerar, fazer aquele swingzão, dar ele na porta e é isso aí. Vamos entrar aqui no Z. E é nóis! Agora é Drifter! Falei pra nós tragar o adesivo, tá? Qual deles? Da Vale? É, a Marquinha. A Marquinha sempre dá, né? A Marquinha tá do outro lado! A Marquinha do Zetinho tá do outro lado! Bora, minha gente! Vamos sentir o carro, né? como é que ele tá, porque o amortecedor dele tá meio zoadinho, gente. Sei lá o que tem. Mas vamos ver. Tá zoado, mas não é bom que nada. Ele cheia. Ô, cabeça! O meu amortecedor tá meio zoado. Eu vou sentir o carro primeiro. Tá meio zoadinho. O meu amortecedor tá meio Vamos lá. 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 Vamos lá.